Algo estranho que só a Bíblia pode explicar está acontecendo no rio Eufrates. Pense onde você está agora, considere o solo sob seus pés e mergulhe mais fundo em sua mente para pensar no que se encontra no núcleo desta terra que chamamos de lar. Você vê a Bíblia, a própria palavra de Deus, nos dá dicas, nos dá vislumbres de acontecimentos misteriosos no centro da terra. Agora deixe-me contar a vocês, não é tudo sol e arco-íris lá embaixo? Não, senhor. Há coisas estranhas. Sim, coisas muito estranhas que o Bom Livro menciona sobre o ventre deste mundo. E nas páginas do Livro da Revelação, o apóstolo João fala sobre abismo sem fundo, a imagem, meus amigos, é assustadora. É como se houvesse um reino inteiro, um vazio cavernoso, bem debaixo dos nossos pés, onde coisas do mundo espiritual estão confinadas. Existem seres espirituais, exércitos demoníacos, amarrados no abismo sem fundo. Estes, são seres demoníacos, amarrados em correntes, esperando por um momento que as escrituras preveem, quando os limites que Deus estabeleceu, e o véu entre nosso mundo e o deles, serão rasgados. E quando isso acontecer, ó queridos, essas entidades demoníacas, uma vez confinadas, inundarão o nosso mundo. Elas serão libertadas sem restrições. Há um grande problema com muitos sermões modernos, muitos pastores querem simplificar tudo e evitar tópicos complexos como esses. Alguns ministros até pregam contra a existência de um mundo espiritual real. Mas povo de Deus, há um mundo espiritual real. Um mundo muito maior do que você e eu poderíamos imaginar. Um mundo espiritual real com seres muito maiores e mais inteligentes do que você e eu. Dentro deste universo em que vivemos, existem forças em jogo muito além de nós. Agora, este reino espiritual é vasto, insondavelmente vasto, povoado por seres que possuem sabedoria e poder que fariam os mais poderosos entre nós parecerem fracos. Você consegue compreender a vastidão do nosso universo? Consegue imaginar sua profundidade, amigos? Nosso tempo na Terra é apenas um piscar de olhos, um momento fugaz. A maioria de nós mal alcançará 100 anos nesta Terra. O que são 100 anos na linha do tempo da eternidade? Achamos que sabemos muito, mas na realidade, nosso conhecimento é limitado. Considere isso. Nós exploramos menos de 5% dos nossos próprios oceanos. Menos de 5% sim. Você ouviu corretamente. Menos de 5%. O vasto mar azul profundo em nosso planeta permanece um mistério. E quando você olha para o céu, pense nisso. A humanidade só pôs o pé na Terra e na nossa Lua. Isso nem é uma fração do vasto espaço. Apenas a Terra e a Lua foram visitadas por humanos. Portanto, menos de 0,1% do espaço foi explorado. Se sabemos tão pouco sobre o nosso mundo físico, imagine o quanto mais misterioso é o reino espiritual, um reino que transcende nossa realidade tangível. Existem coisas nas Escrituras, coisas profundas que nos fazem coçar a cabeça, especialmente quando se fala sobre as profundezas desta Terra. Podemos pensar que alcançamos o auge do entendimento, mas pessoal, estamos apenas arranhando a superfície. Somos como crianças tentando entender a mecânica de um motor a jato. O orgulho humano nos engana, fazendo-nos pensar que entendemos tudo, mas no grandioso tecido de Deus, nosso conhecimento é apenas um fio. Portanto, antes de ficarmos altivos achando que temos todas as respostas, humilhemos-nos e reconheçamos o quanto realmente entendemos sobre o plano de Deus. Uma magnífica criação, tanto vista quanto invisível. Isaías 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a Terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O mundo espiritual, senhoras e senhores, é muito maior do que a mente humana. Muito, muito maior do que a mente humana. E esta Bíblia nos diz que há um mundo espiritual real. Precisamos parar de tentar simplificar as coisas para a mente humana. A Bíblia nos diz que há coisas estranhas sob nossos pés. Apocalipse 9, versículos 1 a 3. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça, saíram gafanhotos sobre a terra, e foi lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. No entanto, não vamos nos concentrar no abismo sem fundo e no grande exército que surge dele hoje. Vamos nos concentrar no rio Eufrates. Apocalipse 9, versículos 13 ao 15. E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz dos quatro cantos do altar de ouro, que estava diante de Deus, dizendo ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os quatro anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A libertação dos quatro anjos no grande rio Eufrates marca uma virada. No livro das revelações, os primeiros quatro toques de trombeta foram um aviso, um chamado ao arrependimento e um convite para voltar-se para Deus. Mas o quinto e o sexto toques de trombeta foram mais severos, e seus julgamentos são dirigidos especificamente contra aqueles que se recusam a se arrepender. Na primeira desgraça, a humanidade não é morta, mas sim, atormentada por gafanhotos demoníacos, e seu líder Apolião, o Destruidor. Ninguém morre durante este tempo. No entanto, durante a segunda desgraça, um poderoso exército é liberado para matar um terço da humanidade. Segundo as escrituras, quando o sexto toque de trombeta soa, quatro anjos que haviam sido presos junto ao grande rio Eufrates são libertados. Esses anjos foram especificamente preparados para este evento significativo, embora não saibamos quem os preparou. Eles estavam amarrados para esta hora particular e para um propósito divino. Embora não seja certo se esses anjos são considerados maus, é provável que sejam anjos malignos. Pessoalmente, acredito que sejam anjos malignos, pois nenhum anjo santo seria amarrado. No entanto, independentemente de sua natureza, eles servem a um propósito divino. O motivo pelo qual esses anjos foram amarrados especificamente no rio Eufrates, e não em qualquer outro rio, não é explicitamente declarado nas escrituras. No entanto, o rio Eufrates possui um simbolismo significativo em toda a Bíblia. Ele está associado a vários eventos e lugares importantes. Em Gênesis 2, versículos 10 a 14, está ligado ao primeiro pecado e a localização do Jardim do Éden. Em Gênesis 4, versículo 16, está ligado ao primeiro assassinato. O rio também é mencionado em Gênesis 14, versículo 1, onde está associado à primeira confederação de guerra, e em Gênesis 10, versículos 8 a 10, onde está ligado ao primeiro ditador. Além disso, o rio Eufrates possui significado como um marco de Babilônia. Babilônia representa o orgulho humano, a rebelião e a idolatria. Foi o primeiro grande império que perseguiu o povo de Deus. O rio também serviu como um ativo militar crucial, fornecendo proteção à cidade de Babilônia contra invasões. Embora o motivo exato para amarrar os anjos no Eufrates não seja explicitamente explicado, essas associações destacam a importância histórica e simbólica do rio em relação à rebelião, ao pecado e à oposição enfrentada pelo povo de Deus ao longo da história bíblica. Apocalipse 9, versículos 16 ao 19. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Assim eu vi os cavalos na visão. Aqueles que sobre eles estavam sentados tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Com estas três pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Pois o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porque as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças. E com elas fazem dano. Descrição dos cavaleiros em Apocalipse 9, versículos 16 ao 19. Fato estranha e grotesca. Apresentando uma imagem vívida de horror e destruição e uma conexão com o mundo demoníaco. Alguns sugeriram que esses cavaleiros representam um exército natural de homens. A descrição peculiar poderia ser simbólica da guerra moderna, com seu equipamento mecanizado e armamento avançado. É possível que João, em sua compreensão limitada, tenha usado esses termos vívidos para descrever a tecnologia de seu tempo. No entanto, uma análise cuidadosa revela que a descrição não se alinha com cavalos de guerra convencionais ou equipamentos militares modernos, como caças ou tanques. A imagem vai além do que pode ser atribuído à tecnologia humana. Portanto, uma interpretação mais segura pode ser entender isso como um exército literal de 200 milhões. Mas não composto por seres humanos de uma nação específica, em vez disso, isso significa um exército demoníaco invadindo a terra, mantido em cativeiro pelo Senhor, até tempo designado em que Deus lhes concede permissão para liberar seu poder destrutivo. Como afirmei no início deste sermão, existem coisas estranhas sob a terra. Essa interpretação se alinha com a descrição anterior dos gafanhotos demoníacos no mesmo capítulo. A ideia de um exército demoníaco se encaixa no contexto geral do apocalipse e da guerra espiritual, retratada ao longo do livro. Ela enfatiza as forças do mal sendo desencadeadas no mundo durante os tempos finais, agindo de acordo com o plano divino de Deus e espíritos demoníacos estranhos surgindo na terra. Apocalipse capítulo 9 versículos 20 ao 21. Mas o restante da humanidade, aqueles que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos, para que não adorassem demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. É verdadeiramente surpreendente que apesar de testemunharem os eventos notáveis descritos no livro do apocalipse, incluindo a emissão de sete trombetas, desastres naturais catastróficos, o tormento dos gafanhotos demoníacos e o surgimento de Apolião, o destruidor, as pessoas na terra permaneçam impenitentes. Poderíamos esperar que tais ocorrências extraordinárias as levassem a reconhecer a gravidade de suas ações e se voltar para Deus. Considere a emissão de sete trombetas. Cada trombeta trouxe um julgamento ou catástrofe diferente sobre a terra, servindo como um sinal claro de intervenção divina. Essas calamidades, como o granizo misturado com sangue, uma montanha ardente lançada ao mar e céus escurecidos, deveriam ter provocado uma profunda reflexão sobre seus caminhos pecaminosos. Mas os homens amam a escuridão em vez da luz, porque suas obras eram más, e eles se recusaram a se arrepender. Além disso, o tormento causado pelos gafanhotos demoníacos, com Apolião liderando sua carga destrutiva, deveria ter abalado seus corações e os levado a buscar misericórdia e perdão. A mera presença de forças demoníacas deveria ter servido como um chamado para despertar, expondo a escuridão de suas ações e a necessidade de arrependimento. No entanto, os homens amaram a escuridão em vez da luz, porque suas obras eram más, e eles se recusaram a se arrepender. No entanto, apesar de todos esses eventos surpreendentes e julgamentos divinos, as pessoas persistem obstinadamente em seus caminhos pecaminosos. Isso revela a profundidade de sua condição espiritual e a dureza de seus corações. Mesmo diante do justo julgamento de Deus, eles permanecem inflexíveis, agarrados a seus estilos de vida pecaminosos. Isso destaca a trágica realidade de indivíduos que, diante da misericórdia de Deus e do chamado para a transformação, teimosamente se apegam a seus caminhos pecaminosos, recusando-se a se arrepender. Isso serve como um lembrete da importância de um coração amolecido e uma disposição para se humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa necessidade de seu perdão e salvação. Essa teimosia demonstra o estado caído da humanidade, mostrando o quanto o pecado pode estar profundamente enraizado, cegando indivíduos para a realidade de sua necessidade de salvação e impedindo-os de abraçar a misericórdia de Deus. É um reflexo trágico da tendência humana a resistir à graça divina, mesmo diante de evidências esmagadoras. No entanto, é crucial lembrar que o desejo supremo de Deus é que todas as pessoas se arrependam e experimentem seu amor redentor. Os eventos que se desdobram no apocalipse servem como advertências e oportunidades para as pessoas se afastarem do pecado e abraçarem o perdão de Deus. Embora a resposta das pessoas possa ser desanimadora, isso destaca a importância de compartilhar persistentemente a mensagem da salvação e interceder por aqueles que ainda estão perdidos em seus caminhos impenitentes. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21, testemunhamos uma verdade séria. As pessoas estarão adorando demônios. Isso pode parecer difícil de compreender, mas se refletirmos honestamente sobre o estado de nosso mundo hoje, podemos ver vislumbres dessa realidade já se desdobrando em nossa sociedade atual. Está se tornando cada vez mais comum que Satanás e suas influências sejam celebrados e aceitos. As enganações e mentiras espalhadas pelo inimigo estão se infiltrando sutilmente em vários aspectos de nossas vidas, muitas vezes disfarçadas como ideologias normais ou até progressistas. Os valores e princípios enraizados na verdade de Deus estão sendo desafiados e substituídos por uma bússola moral distorcida. A mídia, a indústria do entretenimento e a cultura popular, frequentemente glorificam comportamentos e crenças que contradizem diretamente o ensinamento de Deus. O que antes era considerado imoral ou pecaminoso, agora é celebrado e aplaudido. Satanás é muitas vezes apresentado, às vezes, sob o disfarce de liberdade ou expressão pessoal, encorajando as pessoas a se entregarem a atividades contrárias ao plano de Deus para nossas vidas. A adoração a demônios mencionada no Apocalipse nos lembra da batalha espiritual em andamento. Satanás busca enganar e afastar as pessoas da verdade de Deus, atraindo-as para adorar qualquer coisa que não seja o único Deus verdadeiro. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como idolatrar posses materiais, fama, poder ou até mesmo envolver-se em práticas ocultistas que convidam a influência demoníaca. Como seguidores de Cristo, é crucial sermos vigilantes e discernentes. Devemos estar cientes das mentiras sutis e das influências do inimigo em nosso ambiente. Nosso mundo pode estar seguindo em uma direção que abraça e normaliza a adoração a demônios. Mas como crentes, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e ser uma luz no meio das trevas. Nossa tarefa é viver de acordo com a palavra de Deus, compartilhar a verdade e o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor. Não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação de nossas mentes. Romanos 12, 2. Por meio da oração, do estudo das escrituras e da confiança no Espírito Santo, podemos navegar por esses tempos desafiadores e ser um farol de esperança em um mundo que desesperadamente precisa da graça redentora de Jesus. Lembremos-nos de que o poder de Deus é maior do que qualquer força das trevas, e ao permanecermos firmes nele, podemos resistir às tentações e enganos de Satanás. Fazendo isso, podemos ser um testemunho de seu amor e verdade, irradiando uma luz que expõe o vazio de adorar qualquer coisa além do único Deus verdadeiro. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.